Alô amigos de Iturama, Minas Gerais, eu sou Rafael Vilela, o locutor oficial da PBR Brasil. Estou aqui convidando você para viver as emoções do maior campeonato de montaria em touros do mundo. Iturama passa a fazer parte do calendário do campeonato mundial de montarias em touros. Os melhores competidores e os melhores touros da atualidade. O esporte mais radical do planeta. Ajeite-se aí, de 12 a 16 do mês de julho, etapa da PBR Brasil em Iturama, Minas Gerais. Espero você!